CAPÍTULO 706 PERFORMANCE ATROZ Entretanto, eu, Yun Che, não sou alguém que se diverte matando outras pessoas. Ao menos, não há o ponto onde eu seria uma besta com rosto humano como você, mestre da seita da Fênix Divina. Não há o ponto onde eu estaria disposto a ferir as milhares de pessoas em minha nação vento azul para cumprir meus próprios desejos egoístas. Eu vim milhares de milhas até seu império da Fênix Divina apenas para que eu pudesse tomar de volta algo que pertence à minha nação vento azul. Desde que todos vocês concordem honestamente e sinceramente em implementar todas as condições que eu propus, eu não irei nem me incomodar em dar um passo em sua seita da Fênix Divina. Então se você ainda se recusar em arrepender-se até ver um caixão, A boca de Yun Che curvou-se em um sorriso frio cheio de intenção de matar. Eu não serei capaz de garantir qual de seus filhos irá morrer hoje. Cada uma das quatro condições propostas por Yun Che ontem foi criada para humilhar a seita da Fênix Divina e fazer a dignidade da nação atingir o fundo do poço. E não vamos falar sobre Feng Yang Kong concordar com isso porque apenas pensar sobre isso fez com que ele quase saísse em um frenesi induzido pela raiva. Isso adicionado com o ódio profundo que ele tinha por Yun Che porque ele matou dois de seus filhos, Resultou em Feng Yang Kong ser incapaz de manter sua calma quando diante de Yun Che mesmo que se ele tivesse usado toda a sua força de vontade para isso. Além disso, nos últimos dois dias, um príncipe tinha sido levado cativo por Yun Che cada dia. Mas hoje, ele tinha vindo sozinho, sem nenhum dos cativos enquanto todos os élderes, lordos de pavilhão, mestre de salão, protetorados, e discípulos de alto nível tinham se movido ao primeiro sinal, e todo mundo estava com a guarda levantada. A situação de hoje era completamente diferente de como era nos dois últimos dias, como eles podiam deixar Yun Che fazer o que ele quisesse novamente. Os olhos de Feng Yang Kong queimavam com o fogo do ódio e ele gritou em uma voz baixa, Fei Li, Fei Ran, independente do custo, usem todo o seu poder para capturá-lo. O instante que a voz de Feng Yang Kong caiu, ambos Feng Fei Li e Feng Fei Ran, que estavam atrás dele, dispararam no ar enquanto se aproximavam de onde Yun Che estava. Como o novo grande élder e segundo élder da seita da fênix divina, eles tinham a maior profunda força entre todos os élderes atuais da seita da fênix divina, e eles estavam ambos no topo do profundo reino tirano. Se eles tivessem encontrado circunstâncias de sorte suficientes, era possível que eles pisariam no profundo reino soberano por volta do próximo século. Yun Che, seu moleque, prepare-se para morrer. O instante que ambos dispararam no céu, toda a profunda energia em seus corpos explodiu para fora sem reservas. A chama da fênix que encheu o ar como resultado banhou mais da metade da seita da fênix divina em uma luz vermelha, e a velocidade deles também tinha atingido o limite do que eles eram capazes. Suas profundas energias e energia mental tinham obstinadamente travado em Yun Che. Mas o que eles não sabiam era que mesmo que a profunda força de Yun Che estivesse apenas no profundo reino imperador, a aura supressiva do profundo reino tirano não funcionava nele. Então, no momento que Feng Feili e Feng Feiran dispararam no ar, Yun Che também se moveu. O instante logo antes disso, ele ainda estava cruzando seus braços sobre seu peito com um sorriso frio em seu rosto com nenhuma flutuação de energia através de seu corpo. Mas no instante seguinte, sem vê-lo se mover, seu corpo inteiro repentinamente se tornou ilusório conforme outra figura imediatamente apareceu cerca de uma dúzia de metros de distância. Seus movimentos eram tão rápidos que era praticamente teleporte. Esse tipo de velocidade excedia até os limites do que um praticante do profundo reino tirano podia capturar com os olhos. Além disso, antes do grito de Feng Feiran e Feng Feili e tinham saído, a cena e nevoou-se diante de seus olhos. Eles perderam completamente o alvo que estava previamente em sua visão, e até o bloqueio de aura com que eles tinham almejado Yun Che tinha sido completamente retirada. Como os mais fortes entre todos os élderes na seita da Fênix Divina, ambos tinham passado por muitas batalhas, e ainda neste momento, ambos tinham o mesmo olhar vazio em seus rostos. Quando eles tinham travado na direção de Yun Che novamente, ele já estava a mais de 150 metros de distância de onde ele estava. Além disso, antes dos dois ficarem chocados por causa daquela velocidade, suas expressões mudaram abruptamente enquanto eles rugiram ansiosamente, protejam o décimo primeiro príncipe. A direção que Yun Che estava seguindo era onde o décimo primeiro príncipe, Feng Shimin, estava localizado. Os seus élderes da Fênix Divina na frente dele formaram uma firme barreira, e atrás deles, ainda tinha muitos mestres de salão e centenas de discípulos que estavam sobre a tutela desses seis élderes. Yun Che era tão rápido que sua velocidade era quase insondável, e as pessoas que estavam em outras localizações não eram rápidas o suficiente para correrem e provirem suporte. Esses seis élderes, que foram colocados no mais alto alerta no momento que Yun Che repentinamente começou a correr na direção deles, simultaneamente tomaram ação com trabalho de equipe impecável mesmo antes dele se aproximar. Eles atacaram ele de seis ângulos diferentes enquanto tentavam garantir que ele não poderia avançar nem um centímetro na direção deles. Conforme Yun Che se aproximava rapidamente, ele dificilmente desacelerou diante do ataque dos seis élderes. No momento que ele estava a quinze metros deles, cinco pós-imagens apareceram imediatamente, fazendo os seis élderes instantaneamente perderem rastros de seu alvo. Independentemente de suas posições, um instante de estagnação e desordem apareceu no padrão de seus ataques. Bum! Chamas da fênix explodiram e cobriram o céu inteiro com chamas espalhadas. Dentre a luz do fogo, as pós-imagens de Yun Che desapareceram simultaneamente e um grito de terror soou detrás dos seis élderes. Ah! Os seis élderes viraram na velocidade da luz, seus olhos saltando e seus corpos inteiros tremendo. A maior expressão de alarme e incredulidade que eles já tiveram em suas vidas apareceram em seus rostos. Desce! Décimo primeiro príncipe! Isso, isso não é possível. Apenas quando ele, como, como isso é possível? Décimo primeiro príncipe Feng Shimin, que eles tinham protegido de forma segura, tinha, neste momento, caído nas mãos do inimigo. Suas ações, estado, e até o olhar em seu rosto era exatamente o mesmo que Feng Shixin ontem. E a pessoa que estava ao lado dele era Yun Che em pessoa. No momento que Yun Che correu em sua direção, Feng Shimin imediatamente ficou pálido, e ele ansiosamente circulou toda a profunda energia em seu corpo. Mas sua profunda força, que estava apenas no quarto nível do profundo reino imperador, era igual a nada diante da força de Yun Che. Não apenas isso, mas dada a velocidade de Yun Che, ele nem foi dado a oportunidade de soltá-la quando o golpe de Yun Che contra seu Dantian imediatamente suprimiu sua profunda energia, fazendo com que ele ficasse completamente sem esperança e fraco, ele não tinha força nem para ficar em pé direito mais. Todos os seis élderes da fênix divina, que estavam nos estágios intermediários para finais do profundo reino tirano, foram incapazes de ver ou sentir como Yun Che tinha aparecido atrás dele. Os seis tinham se juntado para proteger o décimo primeiro príncipe, mas em um instante, a outra parte tinha, em apenas um instante, capturado o décimo primeiro príncipe, os seis tinham combinado todos os seus poderes para capturar Yun Che, mas eles nem tocaram o canto de seu hobby. Décimo primeiro príncipe Miner A mesma cena, as mesmas circunstâncias, e o mesmo pesadelo reproduziu-se pela terceira vez diante dos olhos da seita da fênix divina inteira. A primeira vez que aconteceu eles puderam consolar-se dizendo a si mesmos que eles tinham sido pegos de surpresa pela velocidade repentina e explosiva de Yun Che. A segunda vez eles podiam consolar-se dizendo que era tudo por conta da criatividade e modo traiçoeiro de Yun Che enquanto ele usou um método especial para evitar detecção enquanto ele se infiltrou fundo na seita para tomar Feng Shishin cativo. Mas dessa vez, Yun Che fez uma aparição descarada, e não apenas ele não lançou um ataque surpresa na seita da fênix divina, ele tinha até mesmo anunciado sua presença para todo mundo. Depois disso, ele estava basicamente cercado por todas as pessoas da seita da fênix divina enquanto eles também tinham feito toda a preparação possível e tomado cada precaução, dando aos vários príncipes a maior proteção que eles podiam. E ainda, Yun Che tinha, no intervalo de três respirações, apenas três respirações, facilmente capturado o terceiro príncipe. Cada cabelo no corpo de Feng Yeng Kong tremeu, e os espíritos de cada élder e discípulo da fênix divina tinha sido severamente agitado. O humor deles no momento era incapaz de ser descrito com quaisquer palavras. Eles eram a seita da fênix divina, uma existência que era segunda apenas aos quatro sulos sagrados, o mais forte das sete nações do céu profundo, e o único poder no continente céu profundo que possuía a linhagem de um espírito divino. Eles tinham a habilidade de cobrir o céu com uma mão, tinham acumulado cinco mil anos de glória e fama, e nenhuma única pessoa nas sete nações do céu profundo ousava desobedecê-los. Mas hoje, toda a glória e poder que eles tinham foi tornada em uma completa piada por um jovem de apenas 22, um jovem que tinha vindo da mais baixa nação Vento Azul. Neste momento, a nação Vento Azul já tinha dado luz a três poderes de nível monarca. O primeiro era Yun-Tie, e os outros dois eram Si-Aiwamba e Fen-Ju-Eshen. Dado suas forças, Yun-Tie era mais fraco que ambos, Fen-Ju-Eshen e Si-Aiwamba. Mas se qualquer um dos dois tivesse vindo confrontar a seita da fênix divina, nenhum deles teria deixado a seita tão abatida e deprimida. Era até possível que ambos teriam sido gravemente feridos ou até mesmo perdessem suas vidas quando a seita da fênix divina começasse a cercá-los. A diferença entre eles e Yun-Tie era que Yun-Tie tinha a extrema miragem do relâmpago e a técnica sombra quebrada do deus estelar para protegê-lo, e a agilidade e velocidade disponível para ele combinando ambas as técnicas era algo com que mesmo Si-Aiwamba e Fen-Ju-Eshen juntos não seriam capazes de se comparar. Neste ponto, ele ainda não tinha enfrentado um único élder da fênix divina em batalha, mas ele já tinha feito a seita da fênix divina cair em uma crise enquanto fazendo Feng-Yeng Kong colapsar múltiplas vezes. Apenas velocidade não podia ser quebrada, e não importa que plano seja, era uma verdade inalterável. Yun-Tie, a voz de Feng-Yeng Kong estava tremendo, e seu corpo inteiro estava tremendo tão vigorosamente que era como se ele tivesse sido pego em um vento frio penetrante. O ódio em seu coração tinha praticamente feito seu corpo inteiro incendiar. Ele murmurou aquele nome como se ele quisesse moê-lo com seus próprios dentes. Os élderes da fênix divina tinham mais uma vez formado um círculo em volta de Yun-Tie, mas eles continuavam olhando um para o outro enquanto lançavam olhares para Feng-Yeng Kong, seus rostos torcidos e cheios de desesperança. Enfrentando Yun-Tie, que tinha a vida do décimo primeiro príncipe em suas mãos, eles não ousavam dizer uma única ameaça. Pai Real Mestre, me salve, me salve Assim como Feng-Xixin ontem, o rosto de Feng-Ximin estava branco como um papel enquanto ele gritava em desespero. Os príncipes da fênix divina, que estavam acostumados com uma vida de luxo e receber admiração e respeito de todos à sua volta, eram muito mais covardes diante da morte comparados com uma pessoa comum. O grande Hélder Feng Feiran deu um passo à frente enquanto ele lutava para ficar completamente calmo. Yun-Tie, você Justo quando ele abriu a boca, uma voz que era como um trovão ressoou pelo ar, Yun-Tie Seu filho da puta, solte meu décimo primeiro irmão As mortes miseráveis dos dois príncipes eram suficientes para deixar a seita da fênix divina ver apenas que tipo de temperamento Yun-Tie tinha. Então esse xingamento irritado não diminuiu a frustração deles nem um pouco, do contrário, todos os seus corações começaram a bater mais rápido de choque, e todos eles viraram em direção ao oeste. Esse xingamento furioso tinha vindo do centro da cidade da fênix, e quem gritou era chocantemente o nono príncipe, Feng Shilin, que estava lá sozinho. No momento que Yun-Tie tinha vindo, toda a atenção tinha sido focada apenas nele, então ninguém tinha notado para onde Feng Shilin tinha desaparecido. Então sua repreensão repentina e furiosa tinha dado a todos os élderes agrupados um enorme choque, e o élder da fênix divina mais próximo rapidamente disse em um tom sério, Nono príncipe, não o agite. Ele é um louco que é capaz de fazer qualquer coisa. O cenário que eles mais temiam ainda tinha de passar, e conforme o grito de Feng Shilin começou a desaparecer, o olhar de Yun-Tie disparou através de todos para pousar no corpo de Feng Shilin. Todo mundo pode imediatamente sentir um frio penetrante e uma intenção assassina perfurante encher o ar. Neste mundo, tiveram muitas pessoas que ousaram me insultar de tal forma, mas não importa quem sejam, no final, um ponto em comum que eles tinham, Yun-Tie disse em uma voz agradável, era que todos eles tiveram mortes miseráveis, e aqueles que não morreram sofreram destinos poores que do que a morte. A força mental de Yun-Tie era várias vezes maior que a de Feng Shilin que nem merecia comparação, então como poderia um mero Feng Shilin suportar seu olhar? Sob o olhar frio de Yun-Tie, seu corpo congelou completamente e suas costas ficaram cobertas com suor frio enquanto seus olhos ficaram ofuscados por um momento. Mas ele ferozmente lutou contra o choque e o medo instintivo que ele sentiu se espalhando por seu corpo, e mais uma vez forçar-se a parecer calmo, ele rugiu, este príncipe está errado em te repreender. Você não apenas é um bastardo que em Lame ou a Glow e ouça a linhagem da nossa Fênix Divina, você também é um vilão que só sabe como lançar ataque, surpresa e correr. Além de lançar ataque, surpresa e correr, você basicamente não tem nada mais de mérito, e pensar que você acha que ainda tem o necessário para ser tão arrogante diante de nossa seita da Fênix Divina. Nono príncipe, não o irrite! O Hélder anterior desesperadamente exclamou mais uma vez em uma voz ansiosa. Oh! Yun-Tie olhou para ele. E daí? Feng Shilin lutou para manter sua calma, e um sorriso frio e cheio de desdém apareceu em seu rosto. Antes de ontem você matou meu décimo quarto irmão. Ontem você matou meu décimo terceiro irmão. E hoje, você mais uma vez moveu-se contra meu décimo primeiro irmão. Dentre todos os príncipes da Fênix Divina, esses três irmãos meus são os mais fracos em termos de cultivação, e eles estão todos apenas no profundo reino imperador. Rá 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 rá, então no final, você realmente só tem a capacidade de lidar com aqueles que estão no profundo reino imperador. Então por que você não tenta capturar este príncipe ao invés, rá? Depois de dizer isso, a profunda energia de Feng Shilin explodiu e a aura da profunda energia do primeiro estágio do profundo reino tirano imediatamente começou a inchar e escapar. As palavras de Feng Shilin fizeram todos os élderes e discípulos da Fênix Divina presentes ficarem imensamente chocados, e rapidamente, alguns élderes da Fênix Divina notaram onde exatamente Feng Shilin estava. Eles imediatamente reagiram a isso, mas eles ainda lutaram para manter uma expressão de preocupação e medo em seus rostos. Nono príncipe, pare de gastar suas palavras com ele. Um élder da Fênix Divina rugiu. Rá! Por que este príncipe temeria ele? Feng Shilin deu uma arrogante risada fria, esse bastardo da nação vento azul está apenas no terceiro estágio do profundo reino imperador. Além disso, a única coisa que ele sobre o que ele pode ser arrogante é sua velocidade. Do começo deste assunto ridículo até agora, a única coisa que ele tem feito é correr. Ele nem tem coragem de trocar golpes com nenhum dos élderes presentes. Mas é realmente uma pena que não importa quão rápido ele seja, ele será eternamente um cachorro derrotado que é perseguido por seus inimigos. Não importa quão rápido um cachorro derrotado corra, definitivamente virá um tempo onde suas pernas quebrarão. E uma vez que suas pernas estejam quebradas, ré, então ele irá morrer uma morte tão horrível quanto seus inimigos queiram. Feng Shilin insolentemente esticou um dedo na direção de Yun-Ti e conforme ele fez um gesto de gancho extremamente desdenhoso. Yun-Ti, você é meramente um lixo do profundo reino imperador, e mesmo que você fosse dez mil vezes mais rápido do que você já é, como este príncipe está no profundo reino tirano, você é apenas um lamentável palhaço dançando nos olhos deste príncipe. A única razão que os três irmãos deste príncipe caíram em sua mão é porque eles eram pedaços inúteis de lixo. Então se eles morrerem, que seja. Quanto a este príncipe, ré, eu quero ver se você pode fazer comigo a mesma coisa que você fez com meus três inúteis irmãos reais. Você acredita que desde que você venha a dez metros de distância deste príncipe, este príncipe terá dezenas de métodos para te rasgar em pedaços? Entretanto, este príncipe entende que você não vai ousar. Porque para um cachorro derrotado que só sabe como correr, mesmo que lhe seja dado dez mil vezes a coragem que ele tem agora, ele nunca ousaria se mover contra este príncipe. Ha 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 ha! He he he, Feng Shilin estava rindo selvagemmente enquanto Yun Che estava rindo friamente. Desde que ele chegou, ele tem estado silenciosamente imaginando que Truque a seita da Fênix Divina usaria para induzi-lo a se aventurar no raio da formação de aprisionamento selamento a Fênix. Entretanto, a tentativa mal sucedida de Feng Shilin de uma guerra psicológica fez ele sentir como se eles estivessem tentando insultar sua própria inteligência.